Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muito e a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Propósito de fé da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar para 2014? Sim, ainda Deus pode operar, o ano não acabou e até no dia 31 nós estaremos vivendo milagres. Deus, porque Ele é o Deus do impossível, não passou de hora não. Ele pode operar em fração de segundos. Quando a gente pede, a gente recebe. Quando a gente busca, a gente encontra, quando bate, a porta é aberta. O Senhor não nos deixa sem respostas. Você pode confiar. Permaneça firme, confiando, porque é aquele que persevera até o fim, é que é abençoado, é que é salvo. É que vive a resposta ao milagre. Resista. Confia na fidelidade eterna de Deus. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu. Nem com o olho se viu um Deus além de ti que trabalhe por aquele que nele espera. Quando a gente decide esperar por Deus, Deus vem e nos socorre, nos auxilia e nos abençoa. A primeira reunião em São Paulo acontece às sete da manhã, depois às nove, quinze, dezenove e trinta. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, sete, sete, sete no Braz, às nove. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. O clamor do propósito da mudança e o último batismo de dois mil e treze. O último. O último batismo de dois mil e treze. Você vai fazer uma aliança com Deus em nome de Jesus. Se você ainda não fez, não vira o ano sem fazer. Não vira. Em nome de Jesus Cristo, não faça isso. Faça uma aliança com o Senhor Jesus. Porque Ele está voltando e não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? E a gente tem que entregar a nossa vida a Ele. Como diz a Bíblia, entrega o teu caminho, o Senhor confia nele e Ele tudo fará. Olha o que diz aqui. Em João 9, eu vou ler o 25 e o 31. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Se você ler aqui, havia um cego de nascença. Um homem cego que foi curado. Um homem que tinha uma vida realmente arruinada e foi abençoado. E porque Jesus o curou e o abençoou, fizeram a maior tempestade. Que eu chamo da CPI dos cegos. Que eles chamaram todo mundo. Chamaram os cegos. Chamaram os pais dos cegos. Do rapaz que era cego. E fizeram uma tempestade. Uma confusão. Porque Jesus havia curado o cego. Eles perguntavam, mas peraí, você era cego mesmo? Todo mundo sabia que o homem era cego. Não, mas peraí, esse homem é um pecador. Eu não sei se ele era pecador. Se ele é pecador, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. E aí ele disse o quê? Olha, uma coisa eu sei. Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém faz a sua vontade, esse ele ouve. Ou seja, não foi o diabo que me curou da cegueira. Não foi o diabo que me abençoou. Isso veio de Deus. E se veio de Deus por intermédio desse homem, É porque Deus está com ele. É porque ele é de Deus. Compreendeu isso? Porque Deus não ouve a pecadores. Então se ele era cego e passou a ver, E os religiosos por ciúme, por implicância, por inveja, Estavam implicados com Jesus. Estavam, eles tinham, o Senhor Jesus por arrebanhar multidões. Por fazer uma, aquilo que eles não conseguiam fazer. Por ter um coração sincero, coisa que eles não tinham. Por se importar de verdade com o povo, coisa que eles não se importavam. Eles não se importavam. De jeito nenhum. Tanto é, que era para eles estarem felizes com a cura do cego. Um homem que estava com a vida arruinada, com a vitória daquele homem. Mas eles estavam, era, eles estavam incomodados. E aí chegaram até levantar a possibilidade dele não ser cego, coisa nenhuma. Agora todo mundo sabia que o homem era cego. Entendeu? Ele nasceu cego. Todo mundo. Vi ele por ali. Então não, peraí, ele não era cego. Era cego. Ele nunca foi cego. Olha uma coisa, eu, 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 eu não sei se ele é pecador. Eu só sei que eu era cego. E agora eu vejo. E Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém faz a sua vontade, esse ele ouve. Então ele estava dizendo para aqueles, para aqueles bandos de invejosos. E que só preocupavam com seus interesses, só buscavam os seus próprios interesses. Não estavam preocupados com o evangelho, não estavam preocupados com pessoas, não estavam preocupados com Deus, coisa nenhuma. Só com seus interesses. E eles sabiam que a cura daquele homem ia repercutir no meio do povo. E daria notoriedade ao Senhor Jesus. E por ciúme, por inveja, eles foram fazendo aquela confusão, aquela tempestade. Vai lá buscar os pais. Ele era cego. Esse homem é pecador. Se ele é pecador, não sei, eu sei que eu era cego, agora eu vejo. E aí ele disse o quê? Eu só sei também de uma coisa. Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém faz a sua vontade, esse ele ouve. Então ele estava deixando bem claro o quê? Isso veio de Deus. Porque não foi o diabo que curou a minha cegueira. Isso veio de Deus. E Deus não opera na vida de uma pessoa que está em pecado. Deus não opera. É isso que ele estava falando. Deus não opera. Então se ele está em pecado, como é que Deus operou por intermédio dele e me curou? Entendeu? Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém faz a sua vontade, esse ele ouve. Então as pessoas precisam usar a cabeça. Ela está sendo abençoada. A vida dela está sendo mudada, transformada. Como muitas vezes a gente vê isso acontecer. A pessoa tem a vida mudada, transformada. E de repente, da noite para o dia, ela vira a cabeça. Peraí, então todas as vitórias que você recebeu vieram de Deus ou do capeta? Porque o capeta não dá nada para ninguém. Hã? Hã? O capeta não dá nada para ninguém. Então se uma pessoa está na igreja, está sendo abençoada, quem está abençoando a vida dela? Deus. Hã? E você está sendo abençoada por uma... Deus está usando um corpo, está usando alguém, não está? Aqui usou Jesus da vida desse rapaz. Mas em outras situações, usou Pedro, usou Paulo, usou outros. O senhor usa... usou alguém. E como é que estava a condição desses homens? Hã? Estavam em condição correta diante de Deus. Então é exatamente isso. Então se uma pessoa está no temor, teme a Deus. Deus vai operar por intermédio dela. Se ela não teme a Deus, Deus não vai operar por intermédio dela. Porque Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém faz a sua vontade, esse ele ouve. Então, se Deus usa alguém para abençoar a vida de pessoas, é porque ele está com ela. Porque se aquela pessoa estiver em pecado, então ela está, ela não tem Deus na vida dela. Se ela é uma... Quando você está falando de pecado, esse pecado que está sendo falado aqui, é o praticante do pecado. Porque você precisa entender muito bem. Você tem que entender. É o praticante do pecado. Deus não vai operar por intermédio dela. Deus não vai. Eu vou falar de mim. Eu peco, mas não sou o praticante do pecado. Eu sou o praticante da santificação. Se eu fosse praticante do pecado, Deus não poderia agir por meu intermédio. Entendeu? Se eu for praticante do pecado, Deus não vai agir por meu intermédio. Mas como eu sou praticante da santificação, Deus age por meu intermédio. Entendeu? É exatamente isso. Então, as pessoas que são praticantes do pecado, Deus não vai ouvi-las. Ela vai achar que Deus vai agir por intermédio delas. Não vai. Deus não age por intermédio do praticante do pecado. Deus age por intermédio do praticante da santificação. Então, uma coisa é você pecar, mas não ser praticante do pecado. Outra coisa é você ser um praticante do pecado. Uma pessoa que vive na prática, nas práticas pecaminosas. Então, a sua mente tem que abrir. Para você não ser enganado. Não ser enganado. Porque muitas pessoas põem tudo a perder na vida. Por causa de nada. De nada. Por causa de pessoas assim como esses religiosos. Que só estavam implicadas com Jesus por ciúme, inveja. E queriam distorcer uma coisa que era tão boa, que era a cura do cego. E transformar aquilo num grande problema. Aquilo não era um problema, aquilo era uma bênção. Aquilo era a solução. Mas é o trabalho do diabo. Tentar transformar o que é bom em ruim. Entendeu? Esse é o trabalho do diabo. O trabalho do diabo é fazer maldade. E quando ele acha pessoas que se deixam usar por ele, serem usadas por ele, ele faz a festa. Cuida da sua vida, viu? Cuida da sua vida. Cuida da sua vida espiritual. Cuida dela. Vigia a sua vida espiritual. A Bíblia diz, não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Não para. Prossiga para o alvo. A Bíblia diz, olhai, vigiai e orai. Você pode morrer de orar. Se você não olhar, não vigiar, o diabo te rouba. Busca espírito de temor e de discernimento. Nós precisamos ter espírito de discernimento, dom de discernimento. Provai os espíritos, diz a Bíblia. Provai os espíritos. É o que diz a Bíblia. Entendeu? Então, nessa última hora em que nós vemos que, como diz a Bíblia, que o mundo jaz no maligno. Porque o domínio do mal está aí por todo lado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Muitos têm abandonado o primeiro amor. Muitos têm se deixado levar por argumentos convincentes que a Bíblia combate. De pessoas que a Bíblia chama de irreconciliáveis. Então, se você realmente quer ter uma vida abençoada e quer ir morar no céu, cuida da sua vida. Cuida da sua vida espiritual. Ouça a palavra do Senhor. Cuidado! Para você não parar para ouvir esse tipo de gente aqui, ó. Que queria transformar uma bênção num problema. Entendeu? Cuidado! Vigia a tua vida, a tua mente. Porque a salvação é individual. Não se esqueça disso. Deus não ouve a pecadores. Mas se uma pessoa faz a sua vontade, esse ele ouve. E esse pecador que a Bíblia está falando aqui, não é aqueles que pecam por acidente. São os praticantes do pecado. Entendeu? Os praticantes do pecado. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Seu Cisco, qual tem sido os resultados que o Senhor alcançou por intermédio da fé que é ensinado dentro do Ministério Mudança de Vida? Olha, pastor, em quatro meses, em três meses que eu estou aqui, eu aprendi muito. Só tive vitória na minha vida. Como que o Senhor chegou no Ministério Mudança de Vida, espiritualmente? Não tinha espírito, arrasado. Acabado. Sem perspectiva de nada na vida. Nada, nada, nada. Sem saber o que é Deus, nada, nada, nada. Vícios? Vícios. Fui fumante por 40, fumei desde os 12 anos. Estou com 51 anos. Hoje, graças a Deus, não tenho mais. Vivendo essa situação difícil, desempregado. Vida familiar, muitas brigas no casamento. Nossa, era uma de manhã, uma tarde e uma noite. Era todo dia. Não tinha como. Todo dia briga, pastor. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Seu Cisco, não podemos deixar de falar que o Senhor já tinha uma religião. O Senhor vivia uma religião. Eu vivia uma religião, como bem o Senhor disse. Eu vivia uma religião. Há muito tempo, achava que estava aprendendo tudo. E não aprendi nada. E graças ao Ministério de Mudança de Vida, foi onde eu comecei a aprender o que é realmente o Deus vivo. Nós estamos vivendo o propósito da Mudanx. Mas o Senhor falava que no primeiro domingo, do início desse propósito, o Senhor recebeu uma porta de emprego que o Senhor estava esperando. Porque o Senhor tinha feito um voto de cumprir nesse propósito, dar o voto do Senhor a Deus. E o Senhor falou que no primeiro domingo, Deus abriu essa porta de emprego. Foi o primeiro domingo do jejum, eu cheguei em casa, eu escrevi. Está aqui, para o Senhor ver. Está aqui. Eu escrevi. E quando foi na segunda-feira, fui chamado e comecei a trabalhar nessa quinta-feira. É uma porta enorme que abriu. E tem mais uma, pastor. Nesse processo que eu coloquei aqui, dia 12, é um processo trabalhista. Dia 12, também que eu fiquei sabendo, na terça-feira, dia 12 eu tenho a primeira audiência. Ou seja, os problemas que o Senhor colocou aqui, o Senhor vai entrar em 2014, mas esses três problemas não estão, já estão, dois deles já estão sendo eliminados da vida do Senhor. Com toda certeza, graças a Deus, os dois já eram. O que o Ministério Mudança de Vida representa para o Senhor hoje? Olha, o Ministério Mudança de Vida representa para mim tudo o que eu sei, o que eu pensava, o que eu sabia. Eu não sabia nada. Hoje eu estou aprendendo o que é a Palavra de Deus. O que o Senhor tem para falar para essa pessoa que nos assiste e se encontra como o Senhor se encontrava antes? Vida espiritual destruída, vivendo uma religião perdida, o casamento destruído, vida profissional destruída nos vícios. O que o Senhor pode falar para essa pessoa hoje como prova viva dessa fé que é ensinada dentro do Ministério Mudança de Vida? Olha, pastor, é o que o Senhor sempre fala. Se não vier para cá, se não procurar, não vai conseguir. Venha, está perdendo tempo. Está perdendo tempo com outras religiões, outras falácias que não chegam a lugar nenhum. Venha para cá que aqui é onde sai o Deus vivo do altar. Feliz? Ah, muitíssimo. Deus abençoe. Muito obrigado. Vitor, o Senhor já passou pelo corredor de carros outras vezes? Eu exatamente não, porque no momento eu não estava nessa fé, mas a minha mulher tinha passado e ela passou sem nada e a partir daí a gente comprou um mais usado, um Voyage velho e aí a gente pulou para o Celta. E agora, em nome de Jesus, eu vou conseguir meu Astra zero. Já passou a primeira vez a pé, depois disso já trocou o carro duas vezes? Isso, duas vezes. Quanto tempo o Senhor está no Ministério Mudança de Vida? Vai fazer dois anos e meio, firme mesmo. De lá para cá, Vitor, o que mudou? Mudou muita coisa, muita conquista espiritualmente falando, as brigas que tinha em casa cessaram, droga, bebida. Eu estou mais otimista com a vida e graças a Deus eu tenho conquistado. O Senhor foi liberto dos vícios das drogas, do vício da bebida, Deus restaurou o seu casamento, a sua família? Isso mesmo. E eu não pude contar isso lá hoje, mas eu tive um ganho muito grande ontem também, que eu consegui comprar um terreno para mim construir. Uma vitória grande ontem? Grande, grande, grandiosa demais. Só Deus mesmo para poder nos dar. Hoje um outro homem totalmente restaurado, tudo mudado na vida do Senhor? Tudo mudado, graças a Deus. Senhor Vitor, o que o Ministério Mudança de Vida representa para o Senhor, para a sua família? O recomeço. Para mim foi o recomeço. Porque eu não acreditava nisso. Eu fui uma das pessoas que, para começar, eu já iria acabar com a vida do pastor. Eu ia acabar com ele com palavras que iam machucar muito. Falando que seria coisa de roubar, de fazer a cabeça da pessoa. E na verdade não é. Na verdade é totalmente o contrário. Ele ajuda porque, como eu tenho aprendido que muitas pessoas têm chegado sem nada no Ministério. E saem de lá vitoriosos, com a cabeça e por cima. Hoje abençoado. Abençoadíssimo. Deus abençoe o Senhor. O Senhor também. Senhor Santana, o Senhor já participou do Corredor de Carro outras vezes? Já. O Senhor recebeu vitória através desse trabalho? Já, inclusive quando eu cheguei na igreja eu tinha só uma bicicleta. E hoje eu tenho dois carros e mais uma bicicleta nova. Senhor Santana, de quando o Senhor chegou ao Ministério Mudança de Vida? Rapidamente para mim, como estava a vida do Senhor e como está hoje? Antigamente eu estava derrotada, hoje eu estou super abençoado. E quando o Senhor fala abençoado, o Senhor fala em todas as áreas. É família, é prosperidade? Tudo. Família, prosperidade. Minha vida está bem sucedida, graças a Deus. Hoje tem trabalho, tem pais, filho abençoado, esposa abençoada, tudo caminhando. Inclusive ontem eu perdi de fazer um serviço que eu fui evangelizar. Quando eu terminei o evangelismo, o cara me ligou e eu ainda ganhei 250 reais no período da tarde. Está abençoado? Está abençoadíssimo. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para o Senhor? Tudo, vida. Vida é mudança. Deus abençoe o Senhor. Amém. Guilherme, qual é a importância desse trabalho do corredor de carros na sua vida? Isso é importante porque é através dele que eu consegui meu carro. Esse carro zero é fruto, inclusive, dessa perseverança, desse esforço, desse empenho aqui dentro do Ministério Mudança de Vida? Sim, é fruto. Hoje o Senhor está abençoado em todas as áreas? Abençoadíssimo. Depois de tudo isso, o que o Ministério representa na tua vida? O Ministério é tudo na minha vida. Que nem Jesus. O Ministério me fez reconhecer Jesus. Abençoado? Muito. Deus te abençoe, Guilherme. Amém. Dia 31 de dezembro, às 21 horas, Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2013 e comece 2014 com Créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano de 2013. Último clamor do propósito da mudança. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2013. Benção para o novo ano e o momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da virada. Hoje, às 15 horas, início do quarto jejum do propósito da mudança. Com o encerramento das 21 às 22 horas, em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a Vigília da Noite. Jejum do propósito da mudança. Não dê um ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Momento da oração. Ó Deus de Israel, que esta mensagem possa mover vidas, despertar, iluminar, arrancar a cegueira. Que muitos se deixam cegar. O diabo tem cegado a muitos. Tem colocado escamas nos olhos. E eu oro nesse momento para que todos adquiram visão, despertamento e temor. Que o Espírito, o dom de discernimento, cada um possa receber em suas vidas. E serem abençoados assim. Abençoa lares e famílias. Todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, escrevida, twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas. Fotografias, alimentos. Eu consagro, eu abençoo nesse momento e determino vitórias. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas, companheiras, fiéis, que dizimam, que ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que elas sejam muito abençoadas e enriquecidas para a glória do teu nome, Senhor amado. Eu peço as tuas bênçãos sobre todos agora. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Porque quem planta colhe e uma pessoa que passa a semear no teu reino, com certeza, vai ser prosperada. Porque a promessa, a sua promessa, que o Senhor fez para aqueles que praticam a tua palavra. Visita cada pessoa que ora comigo, meu Deus, com salvação, com despertamento. Eu peço, Senhor, que o diabo não venha roubar vidas. E que pessoas possam receber um espírito lustro, sensato e vigiar a própria vida. Porque o trabalho do diabo é enganar, é mentir, é distorcer, é derrubar, é matar, roubar e destruir. Que cada um possa vigiar a própria vida. Eu oro para que haja temor e vigilância nos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Eu abençoo a todos, para a glória do teu nome. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrito e Vida é 0, operadora 11. 3296-9449 Celso Garcia, 777 Nubrais, é onde eu fico. Onde eu vou estar neste domingo, às nove. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. O clamor do propósito da mudança. E o último batismo de 2013. E dia 31, às nove da noite, às 21 horas. A última reunião de 2013, a Vigília da Virada. Um dia poderoso, em que nós vamos celebrar a última Santa Ceia de 2013. E vamos viver grandes milagres. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar. Se você desejar a nossa ajuda, estamos aqui. Deus te abençoe muito. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Dia 31 de dezembro, às 21 horas. Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2013 e comece 2014 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano de 2013. Último clamor do propósito da mudança. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros, ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2013. Benção para o novo ano e o momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da Virada. Hoje, às 15 horas, início do quarto jejum do propósito da mudança. Com o encerramento das 21 às 22 horas, em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. E como a vigília da noite. Jejum do propósito da mudança. Não deu ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos.